Nova Cassette Music Hoje eu vivo nove dias O meu passado já não existe mais Hoje eu vivo nove dias O que passou, passou Hoje eu vivo nove dias Hoje eu vivo nove dias Nove dias Nove dias Obrigado os niggas Que me deram suporte Percou não sou de hoje Juro o mal não vim de longe Nem é novidade Hoje já dormi com fome Por várias vezes que até Hoje já pensei na morte Mas sempre fui forte E venci a morte Não é à toa que hoje Eu faço hip hop Com a life dura Um gato sempre atura Problemas em problemas Que não são da minha altura Mesmo dia de festa Pra mim não era festa Era lamentações em casa De segunda a sexta Pão combatia Quase todo o dia O importante pra mim Era passar o dia Obstáculos Eu enfrentava frente a frente Mesmo estando bem de saúde Tudo me sentia bem doente Porque não havia quase ninguém Na minha frente E era eu sozinho Um caminho longo Vela frente Hoje eu vivo nove dia O meu passado já não existe mais Hoje eu vivo nove dia O que passou passou Hoje eu vivo nove dia Hoje eu vivo nove dia Nove dia Quem procura encontra Isso já está dito Foram batalhas e batalhas Muito sacrifício Importante pra mim Não é ter dinheiro É ter saúde Amizade Amor verdadeiro Hoje eu sou feliz Eu já não tenho medo Descobri o segredo A chave do sucesso Hoje eu sou um exemplo Eu sou a motivação Eu sou a luz viva Para alguns irmãos São comentários, elogios E eu muito mais Graças a Deus Hoje eu vivo na paz E te digo mais Também descapaz Tem pra insistir Nunca desistir Barreiras existem Coloque-se na sua mente Mesmo que seja difícil O caminho é para a frente Barreiras existem Coloque-se na sua mente Mesmo que seja difícil Hoje eu vivo o novo dia O meu passado já não existe mais Hoje eu vivo o novo dia O que passou, passou Hoje eu vivo o novo dia Hoje eu vivo o novo dia Novo dia Novo dia Não, 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 nãoppy Eu nunca staying Para a frente 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 Obrigado.